E em Presidente Prudente, as vias marginais da rodovia Raposo Tavares vão passar por uma mudança de sentido. O anúncio foi feito pela Secretaria de Assuntos Viários depois de uma ação do Ministério Público. Para entrar em Presidente Prudente pela Avenida Joaquim Constantino é preciso cuidado. Atualmente são duas mãos de direção, mas isso deve mudar em breve. A Secretaria de Assuntos Viários foi atrás de tornar ambos os lados da avenida de mão única, que acompanham o sentido da Raposo Tavares, tanto no lado leste quanto no oeste. A alteração foi solicitada, inclusive, pelo Ministério Público. Uma ação civil pontuou as reclamações de motoristas e os registros de graves acidentes na avenida. Esses locais são locais perigosos que acabam ocasionando acidentes. A gente tem esse monitoramento de acidentes. Já tivemos até morte no ano passado. Infelizmente, nós tivemos uma perda. Uma pessoa que acaba perdendo a vida, justamente por causa dessa alça de acesso ali, onde sai da Joaquim Constantino para adentrar a rodovia Raposo Tavares. A SEMAV também já comunicou à concessionária da rodovia para modificar as placas de sinalização nos trechos onde serão feitas as primeiras mudanças. Segundo o secretário, a adequação será feita gradativamente para orientar os motoristas. Acreditamos aí que, no máximo, duas semanas, nós vamos estar notificando os transeúntes, as pessoas que passam pelos locais, com faixas indicando que aquela via passará a ser de mão única. As placas já estão sendo providenciadas para que a gente possa fazer de forma segura. E aí